Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos começar mais um dia entregando todos os nossos planos para Deus e confiando nas Tuas promessas para nós. E que a mensagem do Pai nesta manhã venha a abençoar a sua vida e trazer o conforto que você tanto precisa. Então coloque os seus pedidos de oração junto com seu nome aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para a palavra de Deus alcançar mais vidas. E escreva com fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga-me o livramento de todo o mal e me abençoa em nome de Jesus. Repita com toda a sua fé e confia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua poderosa presença para Te agradecer por nos ter sustentado até aqui, porque a Tua mão está nos protegendo de todos os perigos escondidos e de todas as forças do mal. O Senhor não permitirá que nenhum mal atinja a nossa casa e que nenhuma obra do maligno prevaleça sobre nós. O Teu amor nos ampara nos momentos mais difíceis e a Tua luz ilumina todos os nossos caminhos. A Tua sabedoria nos ensina, através das Tuas palavras, as Tuas grandes verdades e todo o poder da Tua justiça. O Teu amor nos consola e conforta o sofrimento e a angústia das tribulações. O Teu poder restaura os casamentos em crise e fortalece as estruturas das famílias. O poder do Teu Espírito Santo vai descendo agora e levando embora todas as doenças do corpo da alma e o Teu bálsamo cura a dor, desce agora sobre as nossas feridas e faz cessar toda a dor. Todas as portas e caminhos se abrem ao Teu comando, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o mar se abrir para o Seu povo passar. Todas as portas e caminhos se abrem ao Teu comando, porque Tu és o Deus que fez o mar se abrir para o Teu povo passar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir por todas as pessoas que fizeram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deus, traga a Tua benção desejada, Senhor. Coloca a Tua mão sobre ela e derrama as Tuas infinitas bençãos sobre toda a Sua família. Abra todas as portas para o emprego, meu Pai, que permita quitar todas as Tuas dívidas e pagar todas as Suas contas. Prospera a Sua vida profissional e financeira e traga o sucesso e a abundância em todas as áreas da Sua vida. Abastece o Teu lar, meu Deus, e enche de provisão os Teus celeiros. Coloca a Tua fatura na Tua mesa, meu Deus, e traga prosperidade para o Seu lar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, cujas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 59, versículo 1, e diz assim. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e descansamos em Tuas promessas para nós. Coloca a Tua destra sobre nós e nos traga o livramento de todos os inimigos ao nosso redor. Afasta, meu Pai, todos que praticam o mal e nos salva dos homens violentos e perigosos. Queima, meu Pai, com toda a obra do maligno que enviaram para acabar com a nossa vida. Corta todos os laços de morte. Tira as amarras que nos impedem de andar para a frente. Destrói, meu Pai, com toda a maldição. E não permita, Senhor, que o inimigo prevaleça sobre os nossos planos e que destrua os nossos sonhos. O Senhor está indo na nossa frente, abrindo todas as portas e liberando os caminhos. O Senhor está cuidando da sua vida e o sangue de Jesus está cobrindo você. Lavando o seu corpo, protegendo a sua casa e toda a sua família. Levando embora todo o poder das trevas que tentam te afastar dos teus caminhos. E o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua vida e vai transformar a sua história. Deus está agora te entregando as tuas bênçãos e colocando nas tuas mãos a tua tão desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que proteja e guarde este irmão e esta irmã. E a livre de toda a obra do inimigo e de todo o poder do mal. Realiza o teu milagre, Senhor, e traga a tua benção tão desejada. Entra com a tua providência, Senhor, e tira ela deste deserto sem fim. Envie os teus anjos, meu Pai, o teu grande exército de anjos, para marcharem ao teu redor e impedirem que toda a obra do maligno venha prejudicar os seus sonhos e destruir a sua vida. Coloca ela, Senhor, no teu mais alto monte. Entrega a tua abençoada vitória, para que ela possa te honrar e glorificar o teu nome todos os dias da sua vida. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.